Olá, eu sou Melissa Laranjo e eu estou contra tudo isso que está aí. Ai, que indico. O que as manifestações de 2013, a galera vestida de verde e amarelo na Paulista e a greve dos caminhoneiros têm em comum? Em comum, nenhuma dessas manifestações tinha um líder identificado. Essas manifestações podem ter tido razões diferentes, objetivos diferentes e até ideologias diferentes. Mas elas têm em comum uma coisa também. Além de não terem líderes, todas elas serviram para a manutenção do estado de exceção em que vivemos. Vamos voltar lá para as manifestações de 2013. Onde todo mundo foi para as ruas reclamar do aumento da passagem do ônibus e também contra a corrupção. As primeiras já tinham bastante repressão policial. E conforme elas foram crescendo de número de participantes, a repressão também foi escalonando junto. Mas também conforme foram crescendo em número de participantes, elas também foram diluindo em relação às suas ideias e aos seus objetivos. E passaram a incluir críticas muito pesadas à presidente Dilma Rousseff, na época de seu primeiro mandato. E também passaram a incluir pedidos por mais algo de educação. Tudo muito genérico, né? E muita gente revoltada contra tudo isso que está por aí. Muitas consequências vieram já dessas manifestações, incluindo o fortalecimento de grupos da internet de extrema direita e nada democráticos. Mas também ficou um pouco difícil, porque naquela época o governo federal, que devia ser do partido de esquerda, fez uma lei anti-terrorismo contra quem fosse se manifestar na rua. Então podemos dizer que nesta manifestação a gente só se ferrou. E abrimos as portas para um grupo horrível de pessoas começaram a diluir as suas ideias e os seus discursos na sociedade. Mas tudo bem, são as consequências do processo democrático. Mas vamos pensar numa coisa aqui. Tudo isso aconteceu porque nós não tínhamos liderança na época. As pessoas começaram a se apropriar do discurso do vem pra rua, começaram a se apropriar da manifestação e da revolta das pessoas pela situação do Brasil como um todo, e começaram a usar isso para passar leis e políticas que, na verdade, nos prejudicavam. Tudo bem, agora a gente corta e vai para as manifestações a favor do impeachment da presidente eleita Dilma Rousseff. Na Paulista, todo mundo vestido de verde e amarelo, com a camisa da seleção, também muito revoltado pelas políticas públicas, contra o comunismo e contra tudo isso que está aí. Embora a gente soubesse perfeitamente de quem era o interesse em ter tais manifestações, e que alguns grupos tenham reivindicado para ser a autoria de tal manifestação, a gente sabe que a falta de pautas certas defendidas pelos manifestantes abriu uma enorme interpretação do que seria aquilo ali. Permitiu que a parte mais horrenda do nosso poder judiciário, executivo e legislativo se apropriasse desse discurso como um discurso oficial do brasileiro, com bastante ajuda da mídia tradicional, não é? Que essa sempre está dando bastante apoio. E começou também a autorizar uma sequência de medidas tenebrosas que, no final, também foram nos prejudicar. Então, em 2018, você tem a greve dos caminhoneiros, que algumas pessoas chamaram de local, outras pessoas chamaram de greve, outras pessoas chamaram de apocalipse, cada um chama de um negócio, porque, na verdade, a gente também não sabe nada sobre a liderança desta manifestação política. E porque nós não sabemos quem era o líder, a gente também não sabe muito bem o que aquelas pessoas queriam com aquela greve. Muitas informações começaram a circular, não é mesmo? Informações que queriam que o Temer caísse, informações que queriam que o Diesel caísse, informações que queriam que o Comunismo caísse. E aí que o movimento culpava o PMDB, ou o PT, ou o Meirelles, ou o Pedro Parente, ou a mídia tradicional, ou os Estados Unidos, a Rússia. A culpa da situação do Diesel era de alguém. Quem era o alguém? Várias vozes, várias informações. E aí que a militância da internet, as pessoas da internet, que vão adicionar mais caos ainda na situação, dizendo que é greve, que é local, que é verídico, que não é verídico, que é caos, que é caos, que é apocalipse, que não é, que tem que apoiar, que não tem que apoiar. E todo mundo fica discutindo, né? E tem sempre aquela pessoa, aqueles militantes de esquerda, que ficam militando dentro dos seus apartamentos, e que, obviamente, são imagens que todo mundo, que são muito estudados, que ficam dizendo ah, você não pode falar isso, ah, você não pode falar aquilo, ah, eu que sei o que é, vocês são todos ignorantes, e as pessoas ficam trocando essas acusações. Porque, afinal de contas, como é que a pessoa do ambiente urbano, esse militante de esquerda, que fica no seu apartamento, vai ter parte nessa manifestação, porque as pessoas, elas querem ter parte em tudo, elas querem ter parte e apoiar tudo aquilo que elas acreditam que está mexendo aí no governo. Então as pessoas vão lá e defendem bastante, ou atacam bastante, porque elas precisam tomar paz, precisam fazer aquilo se tornar algo delas, quando elas não têm absolutamente nada a ver com isso. No meio dessa bagunça, o meu amigo Liu Sartori, amado, vejo, me fala o seguinte, eu não estou entendendo nada dessa situação dos caminhoneiros, e tudo bem não entender. E aí eu falei, amém, alguém falou o que tinha que ser dito, vamos parar imediatamente de achar que a gente entende alguma coisa, porque a gente já viu que quando nós temos manifestações, sem lideranças, sem pautas claras e sem informação concreta, a gente não pode ficar tomando partido e dando opinião como se soubéssemos o que está acontecendo. E foi então que eu parei e falei, peraí, calma, vamos pensar numa coisa. Essa situação dos caminhoneiros já aconteceu lá também, junto com as manifestações, antes Dilma a favor do impeachment. Mas o que isso tem de comum que está ecoando na minha mente? Porque eu acho que eu já vi essa história antes. Eu já vi essa história de manifestação, sem lideranças, sem pautas concretas. E aonde que eu vi isso? Eu fui lembrando dessas outras manifestações, dessas outras situações, e pensei, no final disso tudo, o povo vai se estrepar. Não deu outra. Para resolver o problema do valor do diesel, que era de verdade a maior demanda dos caminhoneiros, o nosso agradável governo Temer, com esse presidente que a gente reconhece como uma pessoa incrível, que super está aí para o povo, determinou que vão ser tolidos diversos programas sociais. Mais uma vez, os poderosos utilizam de uma manifestação popular, sem liderança, muito confusa, com várias demandas que são, inclusive, conflitantes entre si, para enfiar o Mandacaru direto no nosso cu. E aí, o mais surpreendente é que os caminhoneiros que eram fora Temer, e que só iam parar a greve quando o Temer caísse, aceitaram este acordo, que claramente acaba com os direitos deles também. E eu não acredito que eles aceitaram isso, porque eles são ignorantes e que não entendam nada de política, porque são caminhoneiros. Porque seria muito escroto da minha parte. Eu realmente acredito que eles aceitaram, porque a liderança que responde por eles que existe e a gente não sabe quem é, indicou que assim seria melhor. Porque a situação da greve já estava insustentável. E que por mais que os caminhoneiros acreditassem que o povo estava por eles, o povo também está ficando um pouco cansado de não ter iogurte para comprar no supermercado. e aí esse apoio que era 100% começou a ficar 90%, que aí começou a ficar 80%, que aí a vida de meu carro não está na rua com gasolina. E aí as pessoas da grande cidade, que na verdade são a maior massa de manobra de todas, começou a dizer, mas galera, entendo vocês, apoio vocês, também sou contra tudo isso que está aí. Mas vamos dar uma maneirada aí que está começando a prejudicar o nosso lado e aí quando prejudica o nosso lado a gente não gosta muito. Então aceitar aí quando o governo tem um jeito para resolver a demanda de vocês. Cá estamos nós com vários cortes em programas sociais por causa de uma manifestação popular que era válida com discussões válidas e pautas válidas mas com lideranças que nós não conhecemos e que resolveram invalidar toda essa luta para a manutenção do status quo que nunca em hipótese alguma nesse país nos ajudou. E aí você me pergunta Melissa, Melissa, mas por que você está me falando tudo isso? Hum, eu estou te falando tudo isso para que a gente aprenda minimamente com a nossa história recente. E também entenda que um país que não tem tradição democrática como o Brasil que teve mais tempo de ditadura e de golpes e de falta de democracia do que de efetivo exercício da democracia e que não conhece participação popular na política não pode aceitar que manifestações que venham do povo e que não tenham liderança identificada em pautas e que todo mundo esteja de acordo com ela sejam benéficas para a gente. Como eu acabei de dizer para vocês dificilmente elas serão? Claro que existem vários conflitos inclusive ideológicos entre os manifestantes de 2013, a galera de verde e amarelo do Pato da FIES e os caminhoneiros que entraram em greve. Eles não defendem coisas exatamente iguais, mas infelizmente o poder vigente que sabe perfeitamente o que está acontecendo utilizou das vontades e desejos políticos dessas pessoas para abrir mais o abismo entre nós e eles. Era só isso que eu tinha para dizer e eu espero sinceramente que na próxima manifestação popular sem liderança a gente pise no freio e comece a pensar como o poder pode usar isso contra mim. Talvez dessa forma a gente consiga pelo menos produzir discursos menos confusos e mais úteis para a nossa própria luta. Ok? Então, dito isso, eu vou sair por ali. Muito obrigada e fique sempre, sempre muito atento e muito atenta. Então, esse pós-credito é para você que é que nem eu, que adorou o caos absoluto da greve dos caminhoneiros que se divertiu imensamente com a classe média desesperada porque não tinha combustível nem produto das gôndolas do supermercado. Eu te entendo. Eu também adoro um caos absoluto e me deleitei com o desespero dessa gente que acha que é a elite mas que está tão na bosta quanto eu e você. eu te entendo eu te aceito mas é que cai entre nós está na hora da gente parar de ser trouxa, hein? eu te amo.